Olá, amigos, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Vitor Por Deus. Agradecendo os 1.470 inscritos que estão aí prestigiando a nossa comunicação de qualidade, o nosso discurso de qualidade que a gente faz com pesquisa e esforço. Hoje nós temos uma convidada especial aqui no nosso Por Deus Night Talks. Que é a Dilma Mesquita, nossa companheira atriz do Teatro de Dionísio, professora, pesquisadora, poetisa, dramaturga, pós-doutora em literatura. Uma pessoa, uma brasileira, uma carioca, uma tijucana de grande valor artístico, de grande valor científico para a nossa comunidade. Professora do Colégio Pedro II também. E temos tido o privilégio de trabalhar com a Dilma e com o nosso grupo, que se formou a partir da Biblioteca Partistadual, Dilma, no último ano. E que foi um grupo realmente muito bonito, muito inspirado. Um grupo de pessoas muito interessantes. E pessoas que contribuem muito, né? E que a gente acabou chegando numa temporada de êxtase e glória a Dionísios, né? Marcou a dor e etc. Então, Dilma, bem-vinda. Se você quiser falar mais alguma coisa para se apresentar para o nosso público. E aí a gente vai conversando, uma conversa informal, um diálogo. Para a gente pensar sobre a vida, né? O que está faltando agora é dialogar e pensar sobre a vida. Oi, como, né? Bom, então, primeiro, boa noite, né? Para o pessoal que gostou, acessar o canal. E assim, a apresentação dá uma ideia, assim, de como nós somos multifuncionais. Aquela coisa da meio homem máquina, né? Que é justo contra isso, porque a gente tenta, de alguma forma, lutar, né? E é tentar trabalhar essa coisa da multifuncionalidade dessas mulheres, desses homens contemporâneos que vão se entregando a uma série de tarefas. E muitas vezes isso é que é, assim, o pior e o mais traumático, né? É que você desempenha muitas tarefas e não há muita reflexão, né? Não há esse movimento de ação e reflexão. E acho que o ponto que você levantou aí do trabalho com o Jorísio, desse grupo maravilhoso, né? Formulado na Biblioteca Parque, que continuou agora no atuador. Eu acho que esse grupo tem um significado, né? Uma formação de grupo. É de uma significação, principalmente de um momento como esse. É fundamental, né? E, assim, eu acho que a minha, esse meu trabalho como educadora, isso foi o que me movimentou, que me mexeu mais. É o que me jogou nessa busca intensa por algum outro tipo de trabalho, como o teatro, que tivesse em mente essa questão da saúde mental, da educação, da autonomia. A gente sempre fala muito sobre isso, né? Lembrando o nosso filho Paulo Freire. E agora, então, nesse momento de pandemia, nesse momento que a gente está revendo, e revendo para a reflexão, né? Que não se tem normalmente, quando uma situação totalmente atípica como essa, esse tempo apareceu e está abalando, está mexendo com o mundo e estrutura, né? Numa sociedade que não se pensava. Pois é. Eu fico pensando nisso, autonomia ou morte, né? A pedagogia da autonomia. Ou continuaremos ficando com essa morte aí, morte em vida, né? Da violência. Aí eu fiquei pensando aqui. Aí eu sei a história mais ou menos dessa, né? Que o Amir falou de mim, né? Para você. O Amir Haddad, né? Ela está falando de lutar na rua. E aí a gente se encontrou, foi naquele honoris causa, não foi, Dilma? Que eu virei de Hamlet, assim, de surpresa. Quando eu fiquei sabendo, eu já pesquisava, conheci o trabalho do Hotel da Loucura. Cheguei a levar um grupo de alunos em 2014, se não me engano, para o Sarau, lá no Hotel da Loucura. E eles laboraram. Foi muito bacana. É o Sarau que eu tenho há 12 anos, eu tenho esse conteúdo, que é o Sofa Jureta. Então, foi assim, uma experiência maravilhosa. Para o grupo, para mim. E eu lembro que em 2012, o Amir havia comentado que eu sempre vou, os outros cedos, vou estar na rua, conheço o Amir há muitos anos. E é uma grande referência, né? O Amir é um referencial. É uma referência importantíssima para mim, inclusive no trabalho que eu faço com esse grupo. E em 2012, né? Porque ele comentou, ele falou muito do seu trabalho, falou do Hotel da Loucura, e até brincou todo, você tem que procurar. Isso vai ser muito bom, tanto para essa de uma atriz, quanto para essa de uma educadora. Vai lá. Essa questão da saúde mental é fundamental. E naquela época, interessante, eu fazia um tratamento para depressão. E eu lembro que ele falou, não, agora, então, nesse momento da tua vida, você tem que procurar. Mas aí é aquela coisa, né? Dos seres multifuncionais, né? Muitas tarefas e nem sempre. a reflexão necessária, o tempo necessário para a reflexão. E a coisa foi passando. E no ano, foi em 2019, né? O honoris causa, em 2018, né, Victor? Em 2018, aí eu vi a apresentação. Foi em 2019. Foi em 2019. O comecinho é... 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 Na biblioteca parque. E aí eu falei, não, agora eu tenho que conhecer melhor o trabalho. E muito movida também por essa vontade de pesquisar por conta do projeto de pós-doutorado. Eu tinha acabado de escrever o projeto de pós-doutorado. É teatro e literatura, educação, saúde e cidadania. Então, é sempre tão. Agora, nunca em bom. Agora eu tenho, até por conta dessa pesquisa, e também por conta dessa vontade de trabalhar cada vez mais com o teatro, desenvolver esse meu lado atriz, né? Pois é. Eu tenho que procurar esse trabalho. Tenho que conhecer melhor esse trabalho. E aí? Aí você foi chegando e foi se envolvendo e você também é uma das nossas atrizes que atua em todos os frontes, né? E atua, inclusive, nos momentos de crises emocionais, e atuou em vários cenários de crise que a nossa comunidade atravessou, etc. Então, eu fico vendo que você atravessou uma vivência, né? E atravessou uma experiência com a vivência do nosso trabalho e que a gente vive dessa maneira aqui no Rio. Então, como que foi? Surpreendeu? Teve alguma surpresa? Teve algum momento que você falou? Mas, meu Deus! Então, é assim? O hotel da loucura é de verdade? É, Vitor, porque é uma vivência assim. Eu não consigo desvincular. Eu acho que o ser humano, ele é uma totalidade, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de coisas que vão acontecendo ao longo da sua vida e que você vai tentando, de uma forma ou de outra, trabalhar e colocar isso para o mundo, né? Como produção, como criação. Então, eu não consigo desvincular essa questão da crise, né? Do desenvolvimento da crise e o desenvolvimento da educadora, do projeto educacional dentro da escola. Então, poder conhecer melhor o trabalho do Chaco e do Aguízes, isso, de fato, me provocou, eu não diria nenhum estranhamento, pelo contrário. Foi, assim, uma alegria de perceber que, poxa, há outras pessoas repensando, tentando repensar a relação com o mundo, o trabalho com o coletivo, o trabalho com a arte, não só como uma ferramenta educacional, ferramenta de saúde mental, mas uma coisa fundamental nas vidas das pessoas, até para priorizar essa sociedade. A pedagogia, né? Isso, a pedagogia da autonomia, voltando aí ao nome do Paulo Freire. Então, você tentar... É isso, é muito bom a nossa união, porque, finalmente, a gente começou a debater o Paulo Freire de maneira mais sistemática e de maneira mais informada. Isso foi um grande passo que a gente deu aí no último ano. Inclusive, o grupo de estudos, né? Misa da cidade do Paulo Freire, dentro do terceiro mundo, com pessoas da comunidade em geral. Então, não foi uma ação específica só para a comunidade escolar. A comunidade escolar também foi convidada, mas foi para a comunidade em geral. Então, a escola pública, cumprindo essa função maior, né? De atender a comunidade na sua totalidade, atraindo pessoas para aquele ambiente, para aquele trabalho. É o trabalho de educação, né, Dito? Saúde pública... É o círculo de cultura, né, Dilma? O grupo de estudos, Paulo Freire e Misa da Silveira, né? Que era de cultura, educação e saúde mental, né? Que a gente colocou o nome. Ele foi muito legal. Eu achei que ficou muito rico, né? O Rafa, a Leide trabalharam com a gente o tempo inteiro. Muita gente ali trabalhou, muita gente passou, chegou. E uma das coisas que eu achei mais legal é que a gente fez em forma de círculo de cultura, né? A gente falava das fases do método Paulo Freire, da tematização, da problematização, da identificação da situação limite, da superação. Eu não esqueço que, numa das primeiras sessões, a história que pipocou, né, no círculo de cultura, o tema que pipocou, foi a criança do Degaze, o adolescente do Degaze que destruiu o outro com as próprias mãos, destroçou vivo, né? Justamente no momento que a gente estava começando a transitar para as bacantes, no campo de Santana também, né? Que era uma imagem das bacantes, essa imagem. Então, isso foi maravilhoso, porque aquilo ali deu uma problematização poderosa, né? Uma problematização fortíssima e que, de alguma forma, impacta nas pessoas, né? E esse diálogo, Victor, é muito importante que as pessoas repensem nisso. Esse diálogo, o mais do que possível, o diálogo necessário entre educação e saúde mental. Educação e saúde. Como a gente pode conceber o desenvolvimento de uma comunidade qualquer, de um grupo social qualquer, fora dessa relação, fora desse diálogo, né? E isso aí, em termos de, tanto de educação, quanto de saúde, você não alimenta conceitos como transdisciplinaridade. É você não engavetar, não engavetar pessoas, não engavetar saberes, não. O conhecimento não pode ser visto dessa forma, compartilhado, engavetado. É um trabalho constante, é um trabalho com essa autonomia do outro, é um trabalho coletivo. ou todo mundo resolve a coisa em grupo, coletivamente, ou nós não vamos conseguir resolver nada. Olha que a realidade agora está mostrando, mais do que nunca, como uma ação que parece uma ação isolada, pode repercutir em todo o grupo. A coisa vem desde lá atrás, o princípio de descolonização das mentalidades que esse trabalho que a gente faz com o Dionísio e esse grupo de estudos, o Lise da C.P. Paulo Freire, a gente vem batendo nessa tecla há muito tempo. É um trabalho que tem que ser em parceria, mais do que nunca. Talvez não fosse preciso apagar tantos incêndios hoje, isso tanto na educação, com essa discussão, é a D ou não é a D? Educação à distância ou não? E os alunos muito mal, não é os alunos muito mal nessa situação, os professores também muito mal, porque o medo paira no ar. As pessoas estão a falar sem conseguir planejar projetos de vida que coisa está em suspenso, ninguém sabe. Na verdade, a gente nos aguarda na educação pós-pandemia, na saúde pós-pandemia e a saúde ambiental, uma crise, nesse momento terrível. E se nós tivéssemos trabalhado de uma outra forma? Será que não estaríamos? Os nossos resultados, Dilma, nossos resultados mostraram, nós trabalhamos, sinto muito. Os 24% que cooperaram, melhoraram. Os 76% que competiram, nem a eletrochoque deu jeito. Sim, o grupo está encarando bem nessa situação. Você veja, você veja que a gente está mantendo o barco, correndo, e estamos criando uma novela que foi um momento de criatividade coletiva, excepcional, de engajamento coletivo, excepcional. Mas eu queria te, então, relembrar, você teve esse contato com o Hamlet, ali na nossa, no seu trabalho de atriz, que foi imenso, foi muita coisa. E aí, você chegou no Hamlet um dia ou outro, e aí você entrou mesmo quando a gente começou a mexer com o Macbeth. E aí, como é que foi? Me narra na sua perspectiva o que você viu acontecer, que eu ficava dentro ali também, não posso ser, a gente não vê de dentro, né? Então, me narra na sua perspectiva o que aconteceu. What the hell happened? O que aconteceu? Tem uma frase do Guimarães Rosa que eu repito muito, até criei um projeto com esse nome, narrar é resistir. E como é que a resistência do poder narrar e as pessoas terem acesso à narrativa, seja ela qual for, né? Individual, de grupo, acho que isso é fundamental. E aquele processo de tomar a Biblioteca Páfrica depois, juntando em Santana, foi fundamental para mim, na minha vivência, assim, como atriz, como professora, como educadora, porque eu percebi como, a partir desse trabalho, eu já percebi isso na escola, no Pedro Segundo, montando peças, trabalhando com teatro, no próprio Paraná Rua nesses dias, lidas às oficinas e montagem de autos natal, eu percebi essa potência. Mas, ali no Jorís, a gente conseguiu movimentar, trabalhando com certas imagens arquetípicas, a gente conseguiu movimentar conteúdos assim, que muitas vezes ficam como encobertos, é uma névoa, senão, a névoa, pelo menos, uma coisa assim, meio senso comum, isso acontece, por isso, assim, assim, não há esse hábito de se mergulhar, mais uma vez, aquela coisa, ação sem reflexão, quando o movimento tem que ser esse, ação, reflexão, voltou para a ação, reflexão de novo, para você poder ter uma produção, uma coisa meio que simples, e o nosso processo, montando, né, todas aquelas cenas, foi um processo cíclico, porque havia encenação, havia aquela montagem sempre no improviso, né, com fragmentos do texto, e cada um entrava com o seu próprio texto, né, eu, inclusive, entrei em alguns momentos com textos que eu escrevi lá, que eu nem lembrava mais, e a época, tipo, você falou, o Cyberfagia, né, que foi quando você lançou, o Falha no Sistema, caralho, isso aí encaixou com a crise mental do Macbeth, e depois que ele encontra com as bruxas, ele, falha no sistema, é poesia demais, né, e eu lembro que me deu uma loucura muito grande por causa desse texto, e é maravilhoso o vilão, né, Dilma? Sim, é maravilhoso. Mas você poder ser mal e falar, vou matar a porra de todo mundo, não sei o que, isso ajuda muito, né? E essa personagem da Rainha Hecate, isso é uma coisa que, para a mulher, especialmente no país assim, peripérico, com uma educação muito, né, essa coisa de machismo, de exageria, isso tudo que a gente vê rolando, né, de acontecer no nosso redor, e com a pressão mesmo que existe, né, com toda uma cobrança, eu lembro que no campo de Santana, eu não sei porquê, eu estava indo para lá, eu estava em algum compromisso de trabalho, eu estava indo para lá para o nosso encontro, e eu vi um jornaleiro, na Presidência, vários, uma caixa de papelão, então batimos, é a caixa de Pandora, vou levar, é o outro, vou abrir a caixa de Pandora, e aconteceu, e a coisa, no meio daquela encenação, eu peguei a caixa, era a caixa de Pandora, então eu comecei a retirar daquela caixa de Pandora todo um conteúdo, né, feminino, né, uma vivência da mulher, oprimida, da mulher trabalhadora, da mulher que passa por N situações de opressão, e de querer falar, né, e de ser silenciada, o silenciamento, né, que existe, em relação a todo o grupo, que supostamente os faz, numa condição de fragilidade, que até está, né, depende da situação, uma fragilidade social, por conta de uma estrutura doensiva, né, uma estrutura doente, né, então eu lembro que essa cena, assim, ficou na minha cabeça maravilhoso, né, foi o dia que as bruxas ocuparam o campo de Santana, e dali virou bacantes, né, dali transformou, aquilo ali foi fotografado muito bem pelo Rodrigo, né, Freitas, e eu fiquei, aquilo ali, com a imagem de glorificação, né, da imagem feminina, naquele lugar, naquele, né, naquele templo ali, que é o campo de Santana, no obelisco, que tem uma santa no alto, e essa coisa da imagem arquetípica, falei, pronto, chegamos no ponto, atravessamos a imagem das bruxas, e como esquecer da visita da Luísa Rosenberg, né, que lembra que ela salvou a Fabiane Valmore, que ia ser queimada viva, né, na cena, e aí te deu o medalhão da Hecate, né, que a Luísa interpretou a Hecate, eu tô falando, a gente tem que interpretar a Hecate de novo, porque é ela que tá devorando todo mundo, tá atesa. É porque o sofrimento feminino é tão intenso que começam as reações psiquiátricas do mundo feminino, que é o envenenamento, é a neurose, é o fingimento, é o excesso de afeto, é o excesso de disponibilidade, né, o excesso de disponibilidade é tão neurótico quanto a falta de disponibilidade, quanto a negação, né, o que tem que haver sinceridade e equilíbrio, né, você tem que ser afetuoso quando você quer ser afetuoso, você tem que ser duro quando você quiser ser duro, desde que você seja sincero, né, o que vocês, eu acho, o Shakespeare, absolutamente presente com a gente, né, essa ideia de ajustar o gesto à palavra e a palavra ao gesto, é essencial nesse sentido. E isso é tudo que está fazendo falta agora e sempre temos, né, essa coisa de você, você até tem, a gente vive num país em que não se dá continuidade a nada, o projeto começa, muda a gestão, mas o projeto é bom, mas não, mas não é o nosso, então, não se dá continuidade a nada, você não tem um projeto duradouro, parece que não há um compromisso maior, né, com a comunidade, com o coletivo, com a cerveja, o que aconteceu até na parque mesmo, né, que praticamente nem sabemos o que aconteceu, sabemos que fecharam o nosso material ali dentro, o direito, né, agora, o que foi maravilhoso foi isso, a gente, o que? Na educação e na saúde, essa falta de uma continuidade, essa visão de uma ideia maior que possa juntar com as pessoas um diálogo, né? É uma gestão, né, o nome disso, Dioma? A gente que é gestor e eu fui gestor, é uma gestão, porque se um gestor estiver pensando nisso, ele organiza, mas aí me fala mais do Macbeth, como é que foi isso de interpretar as bruxas, a rainha Ecate, de vivenciar esse mergulho, né, no universo sombrio, feminino, com vários casos, né, ao mesmo tempo, vários casos bombando no grupo, bombando na clínica. Muitas, muitas situações e assim, minha cachorrinha, a paçoca, mandou a liberdade. Olha ela. Vou pegar, pegar, pega aí. Ela participa mais ativamente e não quer. Ela quer aparecer. Ela está participando ativamente. Ela quer aparecer, ela quer aparecer, graças a Deus. Mas assim, como eu te falei, esse processo para mim foi muito importante, porque é aquele tal negócio que eu tenho ouvido e lido os depoimentos nas redes sociais das mulheres, em especial, nesse período, falando muito dessa movimentação de trabalho em casa, trabalho remoto, e isso tudo sobrecarregando, quer dizer, esse excesso de disponibilidade, quer dizer, você se coloca numa situação que depois vai fazer muito mal, vai te levar para um povo sem fundo, para um cansaço, para uma coisa que você vai ficar estenulada com isso tudo. Mas será que as pessoas têm refletido normalmente sobre isso? Será que está se buscando uma alternativa? e nesse processo lá na Biblioteca Partido de Santo Santana, e mais assim que nós vamos agora um atuador, eu fui descobrindo essa coisa das bruxas, então, isso é maravilhoso, que isso mexe com uma coisa ancestral, isso também movimentou em mim muito essa visão de ser colocada na fogueira, porque a mulher, mas a mulher que não tem essa vida profissional, sempre educada, vida acadêmica, então, sempre, será que não somos nós que nos colocamos muito na fogueira também, em determinadas situações? Será que esse movimento de olhar para dentro um pouco, de mexer o caldeirão, como a gente cantava, vamos mexer nisso aqui para movimentar lembranças e movimentar conceitos também, movimentar ideias para ver o que vai sair desse processo. Isso para mim foi maravilhoso, tanto pessoal, eu conseguir rever muita coisa na minha vida, na minha postura pessoal e também no campo profissional. Isso aí, quando vi que não, é possível trabalhar de uma forma assim, com reflexão, é possível a gente trabalhar o teatro, o teatro que luta para a saúde, o teatro que trabalha com saúde mental e com a autonomia de cada pessoa dentro desse grupo, o trabalho que movimenta conceitos, o trabalho que movimentou o corpo, que movimentou a cabeça, que foi outra rua, que é a coisa da artícula, que é outro conceito para mim, fundamental. Você falou aí, aí me voltou uma frase do elenco, que é, existem muitas maneiras de se queimar uma bruxa, naquele dia que foi o dia que nós chegamos no fundo do caldeirão das bruxas, e que saiam traumas sexuais de todos os lados, de todas as tribos. Foi, que foi a primeira vez que me deu a lembrança esse fragmento da peça Cybercagia, que foi uma peça que eu escrevi há quatro, cinco anos, olha só, e que naquela hora quando eu botei aquela roupa, aquele véu preto da Écate, que não me apareceu, que é Bem-vindo ao deserto do real, ou ao deserto do virtual, ou sei lá, que título, deserto, quer dizer, tudo é deserto, que é o poema do Fernando Pessoa, grandes são os desertos, já logando o Matrix, bem-vindo ao deserto, do local ou do virtual, e a fala no sistema é a poesia, é a poesia que vai revirar todo esse conteúdo, é o que há de lírico, nisso tudo, que é sempre uma matriz assim, uma matriz que não preza pela criação, e aí é uma coisa que eu sempre repito muito, escolas passam na criação, o que o teatro é importante, o que falar sobre saúde mental na educação é fundamental, porque se não começa isso aqui, o discurso, o que que vai ser, né, dessa saúde mental da comunidade, da sociedade, de uma forma geral, e se nem aqui no ambiente, né, primeiro, digamos assim, de formação, do cidadão, a gente não vive uma feliz cidadania, né, a gente está sempre vivendo numa coisa, num conteúdo, num contexto, num peso, né, e de pouco de aula. É o doente imaginário, né, é o doente imaginário, é a neurose hipocondríaca, né, é a promoção da doença. Pois é, e aí, depois que a gente fez essa liberação das bruxas, a gente retornou para essa imagem das bacantes, né, e aí, a coisa das bacantes foi para o, a gente teve um encontro com o pavão, né, lá no campo de Santana, contracenamos com o pavão, com os pavões, né, ocupamos melhor aquele campo que é incrível, né, tem espaços incríveis, e aí fomos para o Apoador também que foi outro momento assim de avanço, né, porque o Apoador impôs um novo ritmo, né, impôs uma nova estação ali, mas a gente foi fazendo esse roteiro sendo poético, mais cantado, né, e a coisa foi engrenando, a criançada foi entrando, né, e isso foi incrível também, né. É, foi assim, foi uma, é, é, um crescendo, né, a coisa foi, saímos dos textos do Shakespeare, que depois fomos para as vacantes, então teve, dá para perceber claramente o processo, né, o processo de evolução nesse sentimento assim, da reflexão para aquela ação das vacantes e a alegria necessidade de trabalhar com uma outra ordem, né, no espaço da cidade, uma cidade que tem que ser reorganizada, não pode ser essa organização como a gente pensa, uma coisa do pálsico, né, aquela coisa impositiva, sem que exista esse diálogo, sem que exista uma construção do grupo, que é coisa que vem espontaneamente do grupo. Então, deu para perceber claramente quem participou, quem estava no grupo, né, esse tempo todo, esse processo, foi uma evolução muito tanto, né, no pensamento, na reflexão, na criação, isso foi uma demonstração de método junguiano com o teatro, né, porque a gente trabalhando esses arquétipos à medida que eles encaixavam, né, e um foi chamando o outro e essa relação da bruxa com a bacante, eu já vi ela antes, eu vi ela invertida no Canadá, né, primeiro foram as bacantes, depois vieram as bruxas do Macbeth, e essa coisa da necessidade de trabalhar, aí eu estou relembrando o trabalho da Luísa Rosenberg, né, que é essa necessidade de trabalhar o feminino sombrio, né, de trabalhar o lado destrutivo das forças femininas, porque elas são forças matrizes, né, são forças motoras da engrenagem psicológica comunitária, da engrenagem psicológica humana, né, essa faustização no lado masculino, essa hecatização no lado feminino, né, então são sombras muito difíceis que a gente tem que, eu realmente, Dilma, que é o debate que a gente está fazendo agora de psiquiatria preventiva, né, de você atacar, eu acho que a solução é essa, é a gente fazer narrações, novelas, né, que a gente está trabalhando, falando, de narrativas que falem das doenças que a comunidade está sofrendo, que a gente sabe que é isso, é Hecat embaixo e Fausto em cima, né, é uma epidemia de vilões, né, uma epidemia de vilões. Estamos bem cercados, né, estamos bem cercados, né, porque, em lugar das pessoas trabalharem, o que poderia viver no sentido positivo, né, uma evolução do pensamento, né, acaba que potencializa o lado sombrilho, né, como você falou, e isso, se não vê, isso aí é mais prevenção do que apagar incêndio, né, Pedro? Pois é. Porque a prevenção não há, as pessoas, em geral, não procuram, então, na hora que a coisa está, de fato, pegando fogo, a gente para, nossa, né, olha como esse discurso da arte, do teatro, como a necessidade de tratar a arte e o teatro, eu acho que surge aí com um papel fundamental, dá a devida importância que a criação tem na vida, né, das pessoas, né, por que que não se dá, por que que se vê isso como puro entretenimento, né, por que que não se dá, não se participa desse processo efetivamente, ou seja, até quem está vendo o processo acaba não participando, né, ou por não entender, por um certo receio, né, que movimenta muitos conteúdos e que tem que ser movimentado, de fato, mexer no caldeirão para a coisa poder emergir e daí você tratada, você não vai sanar, você não vai resolver nenhum problema varrendo para o ginástica também, né, embora que esse tapete alguém vai tropeçar no tapete das etiquetas, né, André, eu estou pensando agora, esse aí é o momento, eles estão tropeçando na própria mentira que eles contaram e eles não conseguem fazer sentido e aí fica difícil para todo mundo fazer sentido, é uma guerra mental, é uma guerra narrativa, né, é uma guerra de fragmentos de verdade que eles estão atacando, né. não se articula mais o discurso, não se pergunte essa capacidade, é uma esquizofrenização, né, o discurso que não consegue mais, não se articula, porque eles falam um momento complicado, né, pensando o momento que a gente agora está vivendo, né, inclusive de não poder fazer esse teatro na rua, né, no campo de Santana, isso é um momento para você pensar muita coisa, dizer, até para se levar e seja, nem demonizar nem jubilizar o meio virtual, mas é o momento que a gente tem, o espaço que você tem nesse momento para divulgar isso tudo, né, e para falar da importância, para coletar, como você está fazendo, depoimentos, né, que falam. é, é, não é como todo esse processo foi fundamental, no meu caso, tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida profissional, né, como educadora, isso tem sido uma experiência assim, fundamental, e seria muito bom se outras pessoas pudessem acessar e se visse a importância que tem, não só como entretenimento, a arte, é importante, porque eu estou vendo muita série, né, na quarentena, legal, né, que seja, tudo é manifestação, tudo é arte, tudo é criação, mas que seja também uma visão assim, de como é possível participar, de como é necessário atuar, né, não só de... O diálogo, né, quer dizer, a experiência da arte tem que ser uma experiência de diálogo, de relação, né, de metamorfose, de troca, de movimento, de mexe-mexe, né, que era a música que a gente cantava das bruxas, e isso é uma coisa que a gente tem que meter a cara, porque ninguém está vendo isso, né, que há experiências do diálogo, há experiências da construção coletiva, há experiências onde você educa, cura, canta, dança, pula, né, e se desenvolve ao mesmo tempo, e que o trabalho que a gente conseguiu fazer nesse um ano e meio para trás, né, que inclui os últimos dez anos aí também, né, do Hotel da Loucura e tal, tem mostrado isso decisivamente, e a gente tem que, agora, eu acho que a responsabilidade é nossa, no sentido de que a gente tem que elaborar o nosso discurso, temos que elaborar os nossos atores, temos que elaborar os nossos personagens, elaborar as nossas narrativas vibrantes que vão ajudar novas pessoas a se transportar também, né, dessa realidade confusa, doentia, né, promotora de doença, para uma realidade de mais autonomia psicológica e mais sentido, né, e mais compreensão, né, no que é possível fazer, né, a gente está fazendo, né, nós estamos fazendo no Rio de Janeiro, né, está rolando. Agora, o resto é isso, né, os fatores, eu acho, assim, né, que os fatores competitivos, né, que a gente ainda enfrenta muito no nosso cotidiano, na nossa comunidade, no nosso meio, né, familiar e etc., eles vão ser vencidos à medida que a gente avançar esse conceito de psiquiatria, de psiquiatria preventiva, né, quer dizer, que vai atacar a geração ideológica desse valor, que nós sabemos entra pela novela, né, entra pelo filminho, pela série, pela propaganda bélica, né? É uma indústria cultural, né, é um conceito de indústria cultural em que você tem uma visão de um fordismo, né? Pois é. É uma produção em série de produtos e que você vê que não há uma grande, não há uma participação maior naquilo que eu digo. Então, a gente vê assim, aí você coloca como contraponto a ideia do teatro do Boal, por exemplo, né? Em que você tem, você não tem essa distinção, né? A plateia está ali, todo mundo está atuando, todo mundo está atuando, tem um teatro fora, tudo aquilo vai decladrar um processo de reflexão. E você vê exemplos, né, de que é possível fazer, É possível movimentar a coletividade. É a própria Miradade, na rua, né? Que exemplo maior, né? é um grande mestre nosso, né? A gente teve esse contato com ele e aprendeu que isso é possível e que é um caminho viável, importante nesse momento. E o trabalho no Dionísio é fundamental para nós para isso, que ainda traz essa questão da saúde mental, né? Como o teatro surge, essa psiquiatria tão escultural, que é o que eu descubro, né? O que eu campo, assim, é o campo ao qual você se dedica e mostra, olha só, a nomenclatura, era um termo transcultural, é o que eu falei lá no comecinho aqui da nossa conversa, né? É a transdisciplinaridade, você pega o Edgar Morin, falando da transdisciplinaridade na educação, olha como os saberes não podem ser engavetados, olha como os saberes dialogam, olha como o diálogo é o começo da transformação, porque se a gente não pensar esse momento como um momento de transformação, a gente está perdendo uma oportunidade limpa, não só em relação à saúde mental, em relação a tudo, a evolução do ser humano como um todo, isso numa escala global, né? Pois é. está o mundo inteiro recolhido, está o mundo inteiro mergulhado nessa reflexão por conta do próprio isolamento social, o mundo inteiro mergulhado nessa problemática da doença, né? Da relação com o ambiente, né? Dessa vida voltada para a doença e não para a saúde, né? É o doente imaginário, mais uma vez, né? No mulher, não é? Se esse momento não for aproveitado para gerar uma reflexão maior, no sentido mesmo de uma transformação, é o momento da mudança, e eu acho que os joelitos trabalham muito com esse conceito, né? Vamos lá, vamos refletir, vamos mudar, vamos trabalhar com a cena poesia, né? Porque essa é a falha no sistema, né? Vamos falar poesia em praça pública, vamos cantar, vamos dançar, vamos lá, as fisionomias das pessoas que entram na roda, que ficam em volta, é uma mistura de espanto, com alegria, com felicidade. Temos cenas e mais cenas gloriosas, né? Isso é uma coisa assim, olha, é uma coisa indizível, sabe? É uma coisa que só a pessoa estando lá e a alegria que sugere, não só em quem está vendo, mas na gente que está fazendo, que olha nos olhos, quando fala um poema e olha para a pessoa que está parada, sabe? Te vendo, o brilho nos olhos, esse brilho nos olhos que está faltando, sabe? Isso é fundamental em qualquer lugar, é na sala de aula, é na rua, é no teatro, é no consultório, né? Quando você está fazendo uma sessão, qualquer, uma terapia, esse brilho que faz da população tem que ser resgatado. E quando você tem um teatro na rua, sabe? Quando você tem a poesia no meio da rua, seja na central do Brasil, trabalhador apressado, botando... Maravilhoso aquilo, né? Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E alguns esboçavam um sorriso depois do dia inteiro. E a gente cantando Marcelo e Uca ali, faltou luz, mas era dia, o sol invadiu a sala, fez na TV um espelho refletindo o que a gente esquecia. Então, essa reflexão, esse espelho, né? Como o teatro pode ser e é, né? E deve ser sempre esse espelho de uma sociedade já conhecida, né? Vamos procurar essa reflexão, Tanto a reflexão no espelho, quanto a reflexão como um orgulho nessa alma humana que está tão, no caso do Brasil, está tão ferida, né? Está uma coisa mesmo de ver os horários que está faltando, porque a realidade tem sido, assim, muito dura, né? É preciso mexer nesse tempo. E essas experiências estão assim, eu vejo a reação das pessoas, né? Na rua, e quando entra na roda... As crianças, os mendigos, os beijos... Os crianças entrando, população de rua entrando e cantando, né? É, é. Isso é maravilhoso. Isso é a prova, não é a prova, pois é. É a prova da possibilidade da pedagogia da autonomia, da alegria, pedagogia da alegria, pedagogia da autonomia, pedagogia... E da cura, né? Da cura, da cura ambiental. É, é. Por intermédio, isso só pode ser por intermédio dessa pedagogia da autonomia, né? É poesia demais, é a fazer o sistema, né? Não, e a gente vê, pô, a gente ia ter... Tivemos muita... Você teve a oportunidade de conhecer Reginaldo Terra, Pelezinho, né? Atores antigos que são, no momento, casos inacreditáveis, pessoas que sobreviveram a coisas inacreditáveis e que estavam lá fazendo teatro com a gente, dançando, né? Contribuindo, trabalhando. E outros também, acho que Claudião apareceu, né? Foram... Essas grandes figuras, né? do nosso trabalho. Os depoimentos deles também maravilhosos, né? E tudo, assim, tudo casando. Quando eu ouvia o Reginaldo falando, o Pelezinho, eu sempre lembrava muito dos meus alunos. E muitos casos de alunos com problemas assim como depressão, ansiedade, outras, e que iam para a oficina de teatro ou iam para o sarau e falavam, nossa, professora, como? Isso aqui é um respiro nas nossas vidas, isso aqui dá uma vida a um ambiente. E mostrar o tal de metal. Ou a praça pública, como? Ah, eu fico feliz só de pensar que eu vou para o sarau, ou que eu vou para a oficina, de teatro, que eu vou para a encenação, que a gente vai montar uma peça. O papel fundamental da arte, da promoção dessa documentação. Como isso reconstrói, é uma rara resistência a um mundo que desorganiza, mesmo desorganiza o pensamento, desorganiza... O antinarrativo, como você falou na época do Magda. E o afeto, isso tudo é um afeto catalisador, olha a Nisa aí, Paulo Freire e Nisa da Silveira. Shakespeare, Paulo Freire, Goethe, é a nossa turma, a gente não anda mal acompanhado não, entende? e isso eu acho que é muito importante. Então, Dilma, eu acho que a gente pode ir encaminhando para a conclusão e acho que foi uma conversa muito rica, muito rica, sobre experiências que realmente foram muito ricas. O Brecht tem aquele poema que ele fala, estranhe o que não for estranho, sinta-se perplexo ante ao cotidiano, tome por inexplicável o habitual e trate de achar um remédio para o abuso e nunca se esqueça que o abuso é sempre a regra. Mas esse poema maravilhoso que eu acho que ele narra sobre essa necessidade que a gente tem de estranhar o que a gente acha que é normal, que é a nossa convivência, a nossa cidade, a nossa vida, o nosso trabalho. Não é nada normal, não. Tudo isso é muito louco e tudo isso a gente está construindo de maneiras muito particulares. e que a gente tem feito escolhas que algumas delas são felizes. A gente hoje, um ano depois de trabalho, a gente pode falar, fizemos acerto, o Paulo Freire, a Nisda Silveira, as bruxas do Macbeth, as bacantes, a relação dialógica permanente de você acolher permanentemente as manifestações de todos no espaço, no ritual, etc. Então, tudo isso eu acho que é uma coisa maravilhosa. Eu acho que o título que eu vou dar é o diálogo é o começo da transformação. Isso, perfeito. E agora, eu lembrei também, que foi um fragmento do Ica o Calvino, no livro Cidades Invisíveis. Eu adoro esse fragmento. Ele diz o seguinte, eu não sei se eu vou reproduzir integralmente, eu não estou por livro agora aqui à mão, mas ele, em minha geral, o que ele fala é o seguinte, o inferno não é algo fora de nós, é o que nós construímos juntos, todos estando todos aqui. O difícil é perceber o que não é inferno, preservar o que não é inferno e abrir espaço para essa construção. E repara, essa é uma citação do Ica o Calvino. Quer dizer, que cidades invisíveis são essas que nós podemos e devemos construir dentro dessa nossa cidade, que a gente considera um espaço opressor, um espaço do pontinho, é um espaço que nós agora temos que evitar, isolamento social, cidade ou cidade da peste. Agora eu lembro também do Galileu, do Galileu do Gretchen, e ele falando que tudo é movimento. Então vamos pegar o teletro. E qual a fundamentação científica dessas políticas públicas? a questão de uma mesquita. Não é de hoje não, é de 100 anos. Qual é a fundamentação científica da construção da nação brasileira, que é uma nação ao contrário, construída de cabeça para baixo? Por isso, o descolonização, a necessidade do descolonizar... Estava trazendo o Frans Fanon, que é essa figura maravilhosa da psiquiatria cultural. Ele é um grande pioneiro da psiquiatria cultural na Caribe. E a psiquiatria cultural. É isso, querida. Você quer falar alguma coisa assim para fechar o público, para agradecer as pessoas, para dizer... Maria Vitor, agradecer principalmente ao teu trabalho, a você, a oportunidade de estar aqui falando, dando esse depoimento. Eu acho assim que para mim é importantíssimo organizar o pensamento nesse sentido. Tudo é uma trajetória, que são projetos de vida, o teu na saúde, o meu na educação. E a educação envolvendo a saúde mental, e a saúde mental trabalhando com princípios freirianos, da pedagogia, da autonomia. E eu acho que assim, que fica da conversa, além dessa minha gratidão ao trabalho, a tudo que esse trabalho tem, acrescentado a Dilma como pessoa, a Dilma como profissional, e não dá para desviver por lá, a gente é uma coisa só, não dá para engavetar, a deles não dá para engavetar parte de mim. Não as máscaras, mas assim, o que fica de mais importante disso, de todo esse trabalho, de um ano, eu acho que é essa coisa do diálogo mesmo, como é preciso, como é fundamental, e as pessoas percebam que isso tudo é um sistema complexo, e que ciências estão dialogando, que os saberes estão dialogando, então como que os indivíduos podem se negar ao diálogo, como que as pessoas podem viver no monólogo, no eterno monólogo, que é uma coisa assim, de isolamento, de esquizofrenia, que antecede muito o isolamento social. Então, que pandemia é essa que nós já vivemos há muito tempo, que é uma pandemia de doença mental, é uma pandemia de ignorância, de negação da nossa própria essência, que é uma essência dialógica, uma essência de contato, uma essência de coletivo, de tribo, e como que a gente faz essa coisa criminosa de engavetar o conhecimento do compartimento cheio de vaidade, de orgulho, de coisas mal respaldadas, mal trabalhadas e, pior, sem continuidade de projetos, como a marca do informe no Brasil, infelizmente, viram até o da locura, de tantas outras situações que um trabalho bacana, pioneiro, importantíssimo é interrompido. É o canibalismo psicológico que eu chamo do nosso povo, o canibalismo da tendência ao devoramento. Mas, minha amiga, muito obrigado, obrigado pela sua fala, pelas suas palavras, pela sua prática, pela sua sensibilidade, pela sua coragem de desafiar os limites da sociedade, os limites da arte, os limites da pesquisa, que isso é muito importante. Eu acho que você é um exemplo para o povo brasileiro de superação, de criação, de exercício artístico, de educação, de militância cidadã, de militância cultural, de atriz. Ainda por cima, você improvisa, ocupa as praças, ocupa os espaços públicos, faz um bom teatro, que é isso que nos eleva e faz a gente avançar cada vez mais. Então, te agradeço muito, Dilma, e vamos em frente, vou desligar aqui o vídeo. Pessoal, muito obrigado, espero que tenham gostado da entrevista e compartilhem o vídeo no canal, curtam, subscrevam o canal, se inscrevam no canal, que nós estamos em guerra ideológica. é o diálogo, é o Dionísio Psicorrecker, o diálogo Psicorrecker. Muito obrigado, valeu.